Mais conhecida por puxa-apetite. Por quê? Obrigatoriamente, antes de começar o trabalho, o padrinho tem que fazer o minete. Ao fazer o minete, vai estupar nas bolinhas. As bolinhas e a língua vão lhe roçando no flito e ela se excita mais rápido. Temos o camboá. Camboá é mais conhecida por pino direito. Camboá por quê? A madrinha vai por a posição, pino direito aqui o padrinho é só introduzir. Segura a mandioca e já está. Temos a cueca me desfaz. Me desfaz por quê? A madrinha vai amarrar com o nono de lateral. O padrinho, para ser mais romântico, vai desfazer com os dentes. Temos a cueca. Vou lhe meter, vou lhe meter, lubrifico. Mas não é porque vais meter por aqui. Essa é uma invenção minha, como cativar os quilhantes. Este é o parte de cama. O parte de cama pode-se usar em duas vertentes. A primeira vertente pode-se usar o cruzado a parte de trás. O pé está melhor mesmo puxar. Vai fazer o cruzado assim a parte de trás. A segunda vertente pode usar o cruzado atrás e em frente. Mas não é porque a cueca vai partir a cama. Para partir a cama vai depender do vosso trabalho. Esse é só um nome dado por mim. Este é a cueca jate. Falei coça. 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 Direitamente vai mexer no cliton. Esse é a chuchuada. Chuchuada porque o risco que está no meio, ok? Esse é o risco que está aqui. De vede, o vede me vem. Os grandes lábios ficam chuchuados. Faz a separação das bochechas. O vede me vem é aquele que dizem vede a vingança. É vede a vingança no colar. Na cueca é vede me vem. Por quê? O padrinho quando olhar a tendência é vir. E não recuar para trás. Temos a cueca jindungo. Jindungo por quê? Está o jindungo calcate na parte de trás. Que é essa parte que está a pular aí. Ok. Jindungo calcate. Cueca jindungo. Ok, pode largar. Esse é social. Social pelo tecido. Nas roupas não marcam. Não fazem as divisões na roupa. Então, a cueca social. Temos este é a copia da social. Também não marca na roupa. Ok. Este é a copia. Também não marca. Esta também não marca na roupa. Também é social. Opa. Também é social. E temos o pão e-me gostoso rabo. Ok. Pão e-me gostoso rabo por quê? Ela faz um formato na esnádica. E o design ainda fica muito bonito. Então, eu elaborei pão e-me gostoso rabo. Esse é o cheias de graça. O cheias de graça já está escrito. É o nome que permaneceu. Está escrito aqui. Cheias de graça. Temos a cueca ou o jornal sal daqui sem o peru. Não é o peru. Essa também pode puxar a minha madrinha. Para ver que fica melhor o feitinho.